Olá pessoal, eu sou Spartini Dark e muito bem-vindos a Black Desert Online. Então, eu não jogo Black Desert há 2, 3 meses, mas recentemente saiu a Dark Knight. E estou curioso para experimentar. Sei que é uma mistura entre Warrior e talvez ali a Sorceress. Algo parecido, pelos vídeos que eu tenho visto, será algo parecido. Ainda não criei a minha personagem, vou criar agora. Fazer uns testes, ver como é que corre. E ver, eu sou um Warrior, ver se mudo de classe ou não. E ver se ganho aquela pica nova para voltar ao jogo. Ora, vamos lá? Vamos a isso. Agora, start. Isto está tudo crowd agora. Ok. Ora, como eu não jogo há imenso tempo, tenho a possibilidade de entrar aqui nestes primeiros servidores que dão um salvo erro mais 100% de experiência. O que vai ser bastante bom na evolução da Dark Knight. Vamos aqui para isto. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Deixa-me pôr aqui as teclas, agora, editor, show current input, ok, vocês assim podem ver o que é que eu estou a carregar, portanto, shift W, depois shift D, D, O, A, tanto faz, depois WF, faz este ataque e podem continuar com isto, basicamente em 3 passos fazemos esta distância enorme, é muito fixe se quiserem fugir ou se estiverem numa zona mais complicada, fazem 2, tachas, podem fazer novamente e já está, muito rápido, muito fixe. Em termos de ataques, eu vou-vos mostrar o meu skill build, estes últimos, eu estou cá em baixo porque acho que é os que dá mais DPS, será aqui Corrupting Ground, Wheel of Fortune e aqui o Camacilia, basicamente o que eu faço é, agora, no grupo de mobs, Camacilia, Wheel of Fortune e Corrupting Ground, basicamente isto, depois podem estudiar, podem fazer este e fazer novamente o F. Há quem use, já vi pessoal a falar que usa para eliminar rapidamente os mobs, usam F, F, ele deu aqui dois toques e é de propósito, para dar mais Damaged e acho que faz Stunt, quando dá com o cotovelo, que é F e ela dá novamente. O que eles fazem, deixa-me lá ver se eu consigo aqui, agora, F, deixam dar o outro, dão o Space, dão F novamente e, basicamente sempre o mesmo, é sempre F, Space, F, Space, vamos lá novamente, agora aqui, F, cotovelo, Space, F, Ford, F, depois podem fazer para baixo, para baixo, para cima e estão mortos, basicamente é isto, agora, vamos já aqui novamente, em relação às kills, eu, neste momento, ainda não tenho aqui nada, Attack Speed, Casting Speed, nem Movement Speed, pelo que eu analisei, possivelmente o Attack Speed vai ter que ser a nível, nível 5, vou tentar apanhar uma Xarca, dá-me logo os 3 de ataque e depois, então, irei buscar os outros dois. Não tenho a certeza, mas julgo que não, que o Casting Speed faça alguma coisa, talvez, neste, não sei ao certo, ainda não testei, ou, deixa-me ver, este aqui também, não sei se ele vai buscar a Casting Speed, mas acho que não, acho que tem tudo Attack Speed, ainda tenho de testar isso. Mas pronto, a personagem está muito fixe, eu gosto muito da mobilidade, é rapidíssima, os ataques são muito bons, muito bons mesmo, pelo que eu vi que o Awakening vai ser um monstro, mas é isso, eu vou tentar, vou começar a jogar mais um bocadinho e ver se consigo evoluir, se ainda estou a nível 54, hoje possivelmente chego a 55 e talvez 56, mas é isso, estou mesmo a gostar desta bonequinha, deixa-me lá ver se eu consigo ver a minha menina. Ah, baby! Que linda! Eu já tenho o fato, consegui no Marketplace, e cá está ele, muita gira, muito bonita, vamos aqui tirar isto, isso, faz aí, faz aí para a câmera, vá! E se estás a falar com quem? Ok, vamos lá, vamos tirar aqui, o que é que temos mais? Aqui em relação à Skill Build, temos esta Skill que é importante, é o que nos usa a energia do Black Spirit, aqui é 100%, aqui é uma que nos usa a 200%, mas eu ainda não usei, pelo que eu vi também não é assim nada de especial. Ainda estou a analisar, ainda vou testando, tiro umas aqui, coloco outras, mas algumas já são fixas, como é o Stinger, por exemplo, esta tem que ser ao máximo, só me falta aqui o Hidden Strike, que é o tal de Cotovelo, que é bastante importante. Pronto, estava a dizer há bocado que estava algo tipo stun, realmente é stun, stun ou freeze, neste caso é stun. Be cheating, está aí. Ok, então temos, para finalizar, temos Corrupting Ground, máximo tem que ser, eu assim que quando tiver Skill Points, ainda tenho muito poucos, vou aumentar aqui o Obsidian Ashes também, aqui o Wheel of Fortune tem que ser, tem que ser, e o Camasylvia Slash, basicamente são aqueles três que se recomenda e que acho que é o que causa mais dano. Depois temos Lunacy Overir, é importantíssimo, usa-se aqui muita vez quando se tem, e mesmo sem Black Spirit a 100%, para quem vai usar em PVP, quase todos vamos ter momentos de PVP, aqui o Nocturno é muito fixe, porque nos consegue teleportar automaticamente para trás do adversário, o que é uma mais-valia. Temos também o Repeat and E, Annihilation, também causa aqui na parte final, aqui, causa já algum dano da Accuracy e da Mark. O Mark é uma função que ela depois tem que, quando estala os dedos, deixou nos inimigos assim umas bombinhas, e parece ser engraçado. Revenge Stake, já usei, não sei ao certo se me convence, parece-me haver melhores. Aqui o Smokey Ways é um movimento, é importantíssimo ter isto no máximo, tal e qual aqui como o Chain, que é o que nos permite dar o salto duplo, ou se preferirem podem ficar só com o Dust, eu prefiro a última parte, acho que consegue-se teleportar e é sempre bom poder fugir do inimigo sem grandes dificuldades. Spirit Satiation, eu não sei ainda se vou colocar isto ao máximo, se bem que no máximo ela regenera HP 30 e EP 90, portanto regenera com muito mais facilidade, é basicamente isto. Ela está ali a regenerar o EP, neste caso ainda muito devagar, não é? Pronto, no último nível, é para ser um 90, 90 é capaz de ser importante, se pensarmos que um MP Potion tem 375, não sei até que ponto é importante, pronto. Isto também pesa, isto também conta. De resto, ah, eu bloqueei aqui o Evasion, que é este Roll, porque sempre que fazemos isto, se não tivermos aquilo bloqueado agora nesta fase, ela rodava, parece que estava a brincar, eu não gosto. Então bloqueei aquela função, do resto, isto é passivos, os passivos tenho colocado, vou colocar em todos, pronto, ainda tenho poucos skill points, mas vou preencher sempre que possa. E acho que mais nada, acho que não havia aqui nenhum mais prioritário, pelo menos nesta fase, não vejo necessidade de mais algum, isto é mais para PVP, será talvez importante, dá até ali um mais de 12% de accuracy, que é muito bom. E pronto, em relação ao equipamento, eu neste momento não estou a usar nada especial, tenho uma Ultimate Rosar, que é bom, pelo menos consigo atingir facilmente os mobs mesmo, que sejam roxos, vermelhos, roxos, é na boa. Tenho uma Ultimate Sire, acho que vou manter, já no Warrior tinha o escudo de accuracy, e aqui acho que vou manter esta também. Manos Ruby, era o que estava no Warrior, tenho as Bag, isto aqui, são todos uma porcaria, mas vou tentar manter os Red Coral Reading, ver se compro ou a Tree ou a Teth, que acho que são também importantes, a Muskan, aqui vou atualizar tudo para o Boss Armor, aqui é que eu ainda não sei o que é que vou pôr, os Basílicos será o Endgame, não sei exatamente ainda o que é que vou colocar aqui, possivelmente o Basílico, não sei. Mas pronto, basicamente é isto, quem ainda não jogou, aconselho a jogar, principalmente eu que vinha do Warrior, o Warrior ficou mais rápido com o Awakening, é verdade, mas mesmo assim, esta boneca está muito louca. A cena do movimento, eu gostava da Sorceres, mas não, não sei, não me dava aquela pica, e acho que com esta boneca talvez, talvez me dê mais vontade de jogar. O Warrior já se estava a tornar muito repetitivo, é um excelente boneco, tem uma sustentabilidade muito boa mesmo, consegue defender, aguentar mil e uma coisas, mas não sei, não estava a dar, não estava a dar. E agora com esta boneca, talvez vá divertir aqui um bocadinho, ela tem estes ataques, são muito fixos mesmo, são muito fixos. Olha o cabelinho também, são muito engraçados. Muito importante também, que esta boneca tem, o seu belo do bloco, que o bloco já é muito à semelhança do Warrior com o Awakening, é só um frontal bloco, portanto, dos lados e um back attack funciona sempre, conseguimos bloquear tudo o que vem de frente, o que é bastante bom nos mobs, permite-nos aguentar, por exemplo, aqui o, como é que chama isto novamente, aqui o Will of Fortune temos 6 segundos, estamos à rasca, bloca aí, temos mais, podemos fazer o Ground, como é que é o nome? Corrupting Ground, ok, é um bocadinho mais, estes são 20 segundos, é isso? 22 segundos, é imenso tempo. Nocturno, pá, temos uma carrada de coisas e o bloco permite-nos de alguma forma ultrapassar estes timings de cooldown, para poder novamente fazer, então, os ataques, e toma, então queres alguma coisa? Ok pessoal, espero que tenham gostado, experimentem, é realmente engraçado de jogar, tem muita mobilidade, o que é sempre bom neste tipo de jogos, não ficamos ali presos àqueles movimentos sistemáticos, o que enjoa um bocadinho, eu vou continuar a jogar, vou tentar subir aqui ao máximo a personagem e evoluir no AP, ainda tenho muito pouco, 130 a volta disso, experimentar usar, ainda não fui para a Valência, como é normal, experimentar usar com bosses elite, digamos assim, porque os bosses aqui em média são todos mais fraquinhos. E é isso, espero que tenham gostado, se gostaram do vídeo, deem-me o vosso like, subscrevam ao canal, eu vou continuar a fazer mais vídeos, se querem mais vídeos do BTO, ou do Black Desert, digam aí nos comentários, e eu continuarei a fazê-los. E é isso, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!